Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não ri jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Você é linda demais Amada do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Princesa linda demais Princesa linda demais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os seus cabelos Os seus cabelos Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que Ele planejou Aos olhos do Pai Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele Que Ele planejou Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os seus cabelos Desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Não vi jamais Não vi jamais Perfeita aos olhos do Pai 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 Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto